O Ministério da Educação e Juventude no Desporto publica o resultado de verificação dados para professores voluntários de Sira. Sai contrato e a fula em dezembro de Inanê. O Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia Ratetem. Resultado de verificação dados para professores voluntários de Sira, se publica e a fula em dezembro de Inanê. Voluntários, o total de cerca de 1.500 girantes deve ser verificados. Esperamos que antes do fim do ano, vamos avançar a publicação. Mas vocês não estão vendo? Não estão vendo, não estão vendo. Não estão vendo, não estão vendo. O processo está fazendo, não estão vendo. O processo de verificação vai ser. Sira ver voluntários de Inanê. Tamba, reclamações, tu não sai, tu não sai. Então pronto, ainda não estamos assegurados para mais ver. E ainda não estamos em primeira fase. Talvez cerca de 1.500 anos de Inanê. E depois sair, vale a segunda fase. Tuir Nia, professor contratado a tu sair permanente nesse IDAUG. Tamba precisa discutir o pacote legislativo e aconselha o ministro. No reta uma aprovação, foi em Bele implementa. A gente não está contratado, não está avançando, mas tem que fazer o pacote legislativo, mas tem que dutar. Tamba, tem que ser a tua tâmara permanente. Entretanto, ministro Armindo Maia garante que atac. Se resolve o problema para ser contratado no voluntário Sira. No serviço, não está avançando. Verônica Barros Lídia Martins, RTTL A tu retang informação, factuais, não atuais, que te halua, inscreva-se e o canal RTTL, adeja o botão de notificação. O comentário não vai tuta na mídia social Sira-Selec. Tchau. Tchau. Tchau.